e salve salve galera tudo bem com vocês conosco aqui está tudo bem para quem não me conhece eu sou Sinão eu sou a Rose e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo porque com nós aqui é sempre alegria sempre tristeza jamais e eu esqueci galerinha de apresentar também o nosso filho de quatro patas o mascotinho do canal o tuniquinho então sejam todos bem-vindos aqui eu se dão a Rose e o Tunico saúde a todos vocês e ó fica aí que esse vídeo tá da hora em vamos tomar muitas plantas então fica aí vamos mostrar para vocês as curiosidades de sabores de fantas aqui do Japão fantais seus sabores aqui do Japão aqui do Nihon então ó você que não é inscrito vai aí no botão vermelho e faz o que dá uma dedadinha não para nada dá uma dedada então ó não esquece se inscreve deixa o seu comentário que vai ajudar bastante a fortalecer o canal também isso então vamos lá Bora para o vídeo toca intro galera é nois na fita mano olha só o que que eu vou mostrar para você hein ela tá patinando e aí pegou de alguma casa tá vendo lá ó 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 vamos começar aqui chicão que tá aí atrás das câmeras ó capricha aí na produção desse vídeo em para galerinha do Brasil ver aqui com a gente as curiosidades de fanta essa aqui gente é uma fanta e olha aí Cidão essa é uma fanta de iogurte com lactobacillus e uva unha cuti fanta cuti cuti fanta vamos ver como que é primeiro vou servir meu esposo né Cidão Kampai e vou servir brinde aí Kampai e vou alo para vocês primeiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera agora nós vamos aqui ó pro segundo sabor tangerina olha só tangerina gente então bora vai experimentar e aí 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 quanta e seus sabores de miro, sabor tangerina, tá aí, tá servindo, o primeiro bolo é de vocês, o segundo é do pico, tá bom, e agora vamos ver, campain, gente, é gostoso, é bom, muito bom, eu gostei, recomendo para vocês aí, gente, agora nós vamos provar uma que é bem diferenciada, é a Fanta de toranja, que é uma laranja aqui do Japão, vermelha, uma laranja vermelha, para vocês verem, vamos lá, baby Nico está aqui, só observando, como eu já provei duas, eu vou colocar um pouco menos aqui, porque é muita Fanta, uma pessoa louca, Coca-Cola, Campainis, eu estou supai, supai, no miro, é azedo, um pouquinho azedo, mas bacana, hein, diferenciada com sabor, pouco gás, e bastante laranja, super recomendo, é você que vier passear no Japão, toma Fanta, supai, então galera, agora vamos lá, mais um sabor aqui, que é a Fanta laranja, laranja, uma laranja, bom, naquela outra lá, a gente se sentia os pedacinhos do bagaço da laranja, muito top! Agora, vamos para esta! Eu vi a Dona Patroa e... Olha que risca! Está vendo que o Chicão está ali? Olha! Olha a gente que está olhando! Olha lá, olha lá! Dá uma olhadinha aí! Estão rindo! O povo está rindo! Vamos ver! Estão servidos? Servido aí! Opa! Para você também! Gostou? É o sabor do Brasil! Top! Que bem-vindico! E para finalizar... Isso! Agora vamos finalizar! Chegou! A U! Que já tem aí no Brasil, né? Isso! Vocês conhecem esta aqui? E a última também é a laranja, né? Isso! Mostra lá para o povo! É a tradicional! Essa daqui é a tradicional zona aqui do Japão! Panta! Panta! Uva! Isso! Aí! Uva! Uhum! Faça minhas honras! Então, sim! Usina! Eu não sei! Aqui é nóis! O Tuca E o Kampai Em homenagem a todos os inscritos Sejam sempre bem-vindos Os que já estão e os que estão por vir A gente só quer trazer alegria Diversão E companheirismo para vocês É isso aí galera E olha só Todo especial para você que acabou de se inscrever Esses que se inscreveram agora Recente Vocês fazem parte da família E tem pipoca Eles querem pipoca Então galera Agora vamos bater um papinho Que é legal Vamos falar das novidades Que nós estamos Tocando em prática Porque na verdade Eu falo assim para vocês Com sinceridade Esse canal Eu comecei ele assim Só para Um entretenimento Mas Tipo Sentindo tão bem Acolhido por vocês Meus amigos Que Nós vamos estar investindo Pesado mesmo Para trazer sempre Conteúdo melhor De melhor qualidade Estamos colocando os equipamentos Para melhorar os vídeos Que por enquanto A gente só está fazendo aqui Edição Tudo no celular Então é difícil Não é fácil A gente Estou gravando no celular Com uma câmera Normal Mas a gente vai estar investindo sim No canal Vamos estar colocando uns vídeos Bem top Falando sobre nós Então Vocês Acompanhem Deixa aí nos comentários O que vocês querem Que a gente Responda para vocês Como por exemplo Como a gente veio para cá Quanto tempo a gente mora aqui Como a gente se conheceu no Brasil Antes de vir para cá Como a gente Está vivendo aqui E a gente vai responder Todas as perguntinhas Tem o Instagram também Que vocês podem estar seguindo a gente Aqui embaixo Depois vocês Clicam lá Que vai estar o link Aqui embaixo Vai lá No nosso Instagram Tem sempre umas fotos Lá da hora Bem Bem De antes da gente Ter o canal aqui Tem várias fotos legais De vários lugares Bem Interessantes Gente Vocês que querem conhecer mais Do Japão Então E aí Vai O Tunico Está no tripé Ele ama fazer isso É Ele passou Balançou um pouquinho Aí gente Foi o Tunico Que esprego No tripé E Sabe Ele é o mascote E ele fica andando Então gente Como o negócio Está pegando Aqui no Japão Com esse vírus Quando a gente Pensa que está tudo bem A gente planejou De ir no parque das flores Fazer um vídeo Para vocês Verem como Que é a coisa mais linda Que é um parque Aqui perto de casa E tem muitas flores É o Tunico Ele está chamando a atenção E aí Ele vai balançar De novo É E aí gente Não vai ser possível Mudou tudo Eu vou ter que levantar Para ir arrumar Gente Nossa Tá bom Tá bom Pode ficar Tá ótimo Assim Aí Desculpa Gente Então né Voltando Turico Vou sentar aqui Que aí A gente fica assim Né Eu acho que dá Para todo mundo ver Então né Gente A gente vai estar fazendo Agora Vídeos assim Em casa Com tagzinhas De perguntas Receitinhas Talvez os dois Fazendo uma comidinha Junto aqui É Para evitar A gente está evitando Sair Porque até agora Com a fé que a gente tem Né Deus tem guardado Eu já tomei a segunda dose Da vacina Mas ele ainda não Não tomou nenhuma Então é por ordem Né E Contudo Deus guardou A nossa saúde A gente está conseguindo Viver tranquilo Eu passei por um momento Bem difícil De crise de pânico Né De De ansiedade Mas já estou Bem melhor Então A gente tem que se cuidar E esse canal De verdade Está ajudando Muito a gente É É uma distração Eu fico até emocionada Em falar Porque Distrai a nossa mente É como se nós Estivesse Com um compromisso Marcado Sério Assim mesmo Com vocês De estar fazendo Os vidinhos De estar produzindo E a gente faz tudo Com muito amor E carinho E é sorrisos É gostoso É uma coisa Que o Cido gosta E como ele falou É a nossa realidade É a nossa realidade É a nossa vida De verdade É o que a gente é O casal que a gente é Nos vídeos Que vocês assistem É a que a gente é Aqui dentro de casa Né Então É A gente estava só Com o celular Cada um Né Que a gente Tem um celular Muito bom Porque aqui o Japão Nos proporciona isso É Mas Agora a gente tem Um computador bom também Graças a Deus Né Vai poder É Ainda tem o que aprender Manusear Né Fazer os vídeos Umas edições Bem legal Aí pra vocês Gente Que é tipo É Vamos lá Depois de um ano Aí vai começar De crescer o canal Aí a gente vai Desenvolvendo Né Mas Graças a Deus Gente Com o apoio de vocês Meus amigos Aí que estão compartilhando Que estão divulgando Que estão deixando Os comentários Aí ó Cada dia Tá crescendo mais O canal Eu agradeço De todo o coração De todo o coração Cada um de vocês Que eu posso dizer assim Que vocês fazem parte Da nossa família Porque vocês estão Aqui nos nossos passeios Estão aqui dentro Da nossa casa Sentado Na nossa mesa Tomando Panta Comendo pipoca E com o tuniquinho Né O nosso Mascotinho E Com nós é sempre Né Aqui nós é Alegria sempre Tristeza Jamais Um beijo Tuniquinho Manda um beijo O tunicão Tá mandando um beijo Ai pai Ele não quer Ele não quer Meu pai A mãe vai desligar a câmera Ele não quer E o próximo vídeo Vai ser a tag de perguntas Galerinha Fiquem com Deus Até o próximo E o tunico Deu tchau Tunico Tuca Tchau 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 Povo lindo Beijo do tunico Tchau Tchau Entendeu Transcrição e Legendas Pedro Negri